Ele é diferente na maneira de fazer Sente o coração, os que precisam de sua mão Ele é de confiança e a gente como a gente Meu irmão cidadão, valeu! Alfredo, Alfredo, cedo está no sol Pra fazer com a gente nossa Manaus cada vez melhor Alfredo, Alfredo, paz do social Declaração de amor a Manaus Ainda não, valeu! Ainda não, valeu! Ainda não, valeu! Ainda não, valeu! Ainda não, valeu!